O que a luz piscando sozinho significa espiritualmente? Existe diferente maneira de despertar seu sentido espiritual interior e permitir que eles o guiem pela vida de maneira mais consciente. Alguma dessas formas espirituais só pode ser sentida ou sentida enquanto outras podem ser testemunhadas fisicamente. As luzes piscando são uma dessas formas físicas de experimentar um despertar espiritual. Luzes piscando tem sido o elemento básico do filme de terror, principalmente preparando o público para acreditar na chegada iminente de um espírito assustador empenhado em vingança. As luzes piscando sozinho também significa um caminho para a consciência espiritual. Então, o que as luzes piscando significa espiritualmente? O espírito de um ente querido está próximo. Uma das razões mais comuns para as luzes piscando é a presença de um ente querido que faleceu na proximidade. Um espírito é uma forma de energia. Assim, qualquer forma de energia é impactada quando há outra forma de energia em sua proximidade. Os espíritos podem manipular a energia elétrica como meio de transmitir uma mensagem. Isso significa que um dispositivo elétrico, como televisões, computadores e luzes, pode ser afetado por espírito. Então, como você sabe se uma luz piscando sozinho é um espírito chamando por você ou apenas uma velha lâmpada desistindo de você? Luzes piscando pode ser ocorrência normal, é verdade, mas se você está pensando em seu amado avô que você perdeu fisicamente e a luz pisca, pode não ser uma coincidência ou uma lâmpada ruim. Pode ser o espírito do seu avô dizendo que também sente sua falta e que está por perto. Você pode refinar sua intuição para identificar essas mensagens espirituais e sentir profundamente a presença de entes queridos. A orientação espiritual e a cura pode ajudá-lo a despertar seu sentido espiritual ou refinar e nutrir sua consciência espiritual existente. Um espírito quer entrar em contato com você. O que as luzes piscando significa espiritualmente? A resposta está em seu sonho. Se você está testemunhando os luzes piscando em seu sonho, pode ser um sinal de que um espírito está tentando fazer contato com você. Pois sonhos geralmente servem como uma porta de entrada para elementos fora da sua consciência física. Portanto, um espírito deseja entrar em contato com você, pois sonhos são um dos melhores canais a serem usados. Os sonhos também são uma das maneiras mais fáceis para os espíritos tornarem sua presença conhecida por você. Isso ocorre porque você não tentaria suprir essas comunicações em sonho, como faria quando estivesse acordado. A mente consciente está em seu ponto mais fraco enquanto você está dormindo, enquanto o subconsciente está no auge. Essa diferença possibilita, pois o espírito entra em contato com você de várias maneiras. Um sonho com luzes piscando poderia, portanto, ser uma comunicação de um espírito. Um espírito está tentando chamar sua atenção. Qualquer forma de interferência elétrica, seja a luz piscando sem qualquer contato físico ou um dispositivo funcionando sem a sua intervenção, pode ser um espírito chamando por você. Talvez você tenha confundido tais distúrbios como ocorrências anormais, ou talvez nem tenha notado a estranheza da coincidência de tais ocorrências. Os espíritos podem usar as oportunidades de canais disponíveis para tornar sua presença conhecida para você. Se eles realmente quiserem que você saiba, luzes piscando e interferência elétrica são algum desse mecanismo. O espírito pode estar tentando chamar sua atenção com tais comunicações energéticas. Pode indicar um perigo iminente em sua vida? O que a luzes piscando sozinha significa espiritualmente? Às vezes a resposta mais simples pode ser aquela em que você está pensando. Perigo. Sim, os espíritos adquiridos são dotados de capacidade de avisá-lo sobre um perigo iminente. Luzes piscando são sua maneira de expressar seu amor e a necessidade de protegê-lo. Eles podem estar tentando alertar você para ficar mais atento nos próximos dias para superar o perigo. Embora o simples pensamento de luzes piscando sendo um sinal dos espíritos possa ser assustador, ajudaria a ampliar seus sentidos espirituais e abraçar tais experiências com a mente aberta. A profundidade das emoções que você experimenta com os sentidos espirituais de esperto está além da felicidade. Um sentido espiritual de esperto também é uma maneira de estar em contato com seus entes queridos depois que eles deixaram o mundo físico. A consciência espiritual permite que você deixe de lado a sensação de vazio que pode sentir devido à ausência de seus entes queridos em sua vida. E indica sua prontidão espiritual elevada. Se você tem se inclinado espiritualmente ultimamente e tem procurado uma resposta para o que as luzes piscando sozinho significa espiritualmente, então a resposta possível pode ser o seu sentido espiritual elevado. Talvez seu sentido intuitivo tenha se tornado mais aguçado do que antes e você esteja percebendo algumas ocorrências repetidas ao seu redor. Você pode saber que essas ocorrências não são normais, mas pode estar perdendo seu significado espiritual. A intuição, quando combinada com o poder espiritual, pode capacitá-lo com habilidades essenciais para explorar. Oportunidades Descubra o sucesso e aumenta sua paz interior. Isso significa que você precisa ser capaz de entender o significado espiritual da sua apreensão intuitiva do que está a seu redor. Se você está vendo luzes piscando repetidamente, sua intuição está lhe dizendo que essas ocorrências estão além do normal. Isso pode ser verdade. Essa luzes piscando pode ser um indicativo de desenvolvimento espiritual significativo em sua vida. Primeiro, sua intuição tornou-se mais receptiva a elementos tangíveis e instangíveis ao seu redor. Dois, um espírito está transmitindo sua presença a você em voz alta. Você pode estar recebendo uma comunicação de um guia espiritual. Um guia espiritual é basicamente um ser de energia que pode ajudá-lo a superar um ponto avassalador em sua vida ou ajudá-lo a navegar pela vida com mais determinação. Os guias espirituais podem ser anjos, animais espirituais ou até mesmo seus ancestrais. Dois, como luzes piscando que não pode ser descartada como coincidência, conveniente ou problemas elétricos, pode ser um sinal de seus guias espirituais. Esses guias espirituais podem ajudá-lo a escolher o caminho certo com sua sabedoria. Práticas espirituais como manter um diário de sonho e prestar atenção a ocorrência aparentemente coincidente, como repetidas oscilações de luz. Pode ajudá-lo a entender melhor os guias espirituais. Sua aura está se tornando poderosa. O que as luzes bruxulientes significam espiritualmente? Você pode ser o motivo, ou mais, precisamente sua aura. Auras são um campo de energia que envolve todos os seres vivos, incluindo os humanos. Na maioria das vezes, essas auras passam despercebidas. Pessoas com baixo nível de intuição ou despertagem espiritual insignificante não conseguem reconhecer, muito menos ver, auras que cercam outras pessoas. A aura pode ser de cores diferentes. Uma aura branca representa o campo de energia mais alto que pode envolver um ser humano. A força positiva das auras brancas pode fazê-la colidir com os elementos energéticos do mundo físico. Sua aura pode ser o motivo de piscar repetidamente as luzes. Isso pode ser devido a qualquer um dos seguintes motivos. Sua aura atingiu alto nível de energia e está prestes a explodir. Se houve um aumento repentino dos níveis de energia da sua aura, isso também pode causar choque de energia. A energia positiva da sua aura está interagindo com a energia negativa nas luzes. A energia negativa tende a se ligar a quase todos os objetos ou pessoas. Talvez sua aura esteja atraindo a energia negativa. Você pode domar essas auras instáveis com a orientação especializada de um professor espiritual confiável. Então, o que as luzes piscando significam espiritualmente? Mais do que isso aparenta, é claro. Uma luz bruxuliente é um mecanismo básico de comunicação espiritual. Luzes piscando também são difíceis de entender, especialmente se você for um descrente espiritual. Uma série de fatores precisa ser considerado para chegar à conclusão correta que explica tais ocorrências. Você estava pensando em algo específico ou estava envolvido em alguma ação quando as luzes piscaram? Foi um guia espiritual tentando ajudá-lo ou foi sua própria aura que saiu do controle? Dependendo desses fatores, a comunicação espiritual precisa ser interpretada. É aqui que o serviço de um especialista espiritual ou curador se torna inestimáveis. Os professores espirituais podem ajudá-lo a aumentar sua consciência espiritual, enquanto o ajudam a entender o significado factual da mensagem que está sendo comunicada por luzes piscantes. Legenda por Sônia Ruberti